Todo mundo espera um momento de muito sucesso do ator. Aquele momento, o bicho vai explodir. De alguma forma, estão esperando que a gente exploda a qualquer momento. E eu tô falando de explosão de sucesso, falando de explosão. Mas às vezes tem gente que quer que a gente se exploda também. Pode acontecer. Mas as pessoas chegam e falam assim, mas e o que você precisaria fazer? Vamos pensar, já brigaram o oito da manhã, ó. Oito da manhã, assim, eu dormindo ali de madrugada, né? Opa, oi, ah, Carol, eu tô pensando aqui uma forma de você fazer sucesso. Uma mensagem aqui, ó. Por que que você não faz isso, isso e aquilo? Um curso, um raio que o bato, pra você fazer sucesso. Você acorda e aí a sua família fala, cadê seu sucesso? O seu sucesso não tá vindo, não tô sentindo que tá vindo sucesso. Por que fulano tem sucesso e você não? Então, essa pergunta é a que mais me assola. Por que que eu tenho que ficar justificando o sucesso do outro? Que eu nem sei por que que tem sucesso. Porque cada um tem sucesso, na hora tem sucesso, entendeu? Se eu tiver que nunca ter sucesso, aí eu nunca vou ter sucesso. Tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Cadê seu sucesso que era pra ontem? Seu sucesso era pra ontem, minha filha. O que que ainda não tá fazendo um sucesso? O que que não tem sucesso, gente? Tô ficando louca. Tô... Pigarro. Resquício de covid. Não tem como explicar a falta de sucesso de ser humano. Não tem. Não tem. Não sei. Não sei, gente. Não sei por que eu não faço. Não sei por que eu não fiz. Não sei por que eu não faço. Talvez nunca faça. Que aí se eu nunca fizer? Se eu nunca fizer, eu vou continuar sendo acordada às seis da manhã pela família, sei lá, pelo primo de quinto grau falando. Tive uma ideia aqui pro seu sucesso. Eu faço uma ideia aqui, ó. Uma ideia. Pessoas que nem passaram perto de sucesso. Pessoas... E o mais logo é isso, né? Então, pessoas que nunca passaram uma faísca do sucesso. Mas elas têm a fórmula do seu sucesso. Elas têm a fórmula do seu sucesso. Vamos reunir essa galera e fazer uma cartilha? Porque essa galera, ela... 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 Sim. Entende isso. Você... Não, não. Você não entende. Você não entende o que o ator, especificamente, passa porque as pessoas querem saber do sucesso dele porque as pessoas têm a fórmula de sucesso. E aí eu falo, não, não, pera. Vamos anotar. Não sei. Por que você não tem... Não sei. Por que você não tá... Não sei. Por que você não é selecionado pra fazer um filme? Por que tem gente que tá na Netflix se você não tá? Por que tem gente que foi descoberta pelo Bobo Mais? Você fez o curso dele e ele nunca foi? Por que você já fez filme e tudo mais, mas são papéis pequenos que não te levam? Ah, não, nada. Por quê? Por quê? Por quê? Ah!